Oi gente, eu sou o Josh e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera Dessa vez eu vou pedir pra vocês mais um vídeo da nossa série de Minecraft Atividade Então esse é tudo, já queria pedir pra você deixar aquele like aí que é muito importante Pra você não perder nenhum vídeo da série E se você for novo aqui no canal, se inscreve aí e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo Porque sai dois vídeos todos os dias aqui no canal, meio-dia e quinze às oito e quinze da noite E às vezes só um vídeo bônus aí às três e quinze, como hoje Hoje vai sair um vídeo bônus pra vocês de Free Fire Sim, três e quinze da tarde, só colar aqui no canal que vai ter vídeo pra vocês, beleza? Outra coisa, gente, minhas redes sociais estão na descrição, meu Instagram Sim, eu tô com a meta de bater três mil seguidores no Instagram Então vamos fazer assim, todo mundo que for, que tiver desse vídeo Comenta lá no Instagram que veio do vídeo da atividade, comenta assim Vim da atividade, só comentar assim lá no meu Instagram e me seguir Eu vou mandar salve pra você, eu vou falar seu nome aqui no próximo vídeo, fechou? Então, meu Instagram tá aí na descrição, só precisa arroba canal do Jotinha que vocês encontram Então vai lá seguir, faz isso pra me falar seu nome aqui no próximo vídeo, beleza? Então, geral, vai lá, galera, agora, dá uma pausa no vídeo e vai lá Outra coisa, eu faço live todos os dias na SteamCraft Sim, na SteamCraft, link tá na descrição Aproveitando também, me segue lá, beleza? Bom, gente, no último vídeo de Minecraft atividade, basicamente a gente tava com um pequeno probleminha aqui no servidor Que eu entrava e crachava assim, tava impossível pra mim gravar E é, eu tô aqui e vocês viram que eu só tô com minha Big Best E aí, se eu já tinha, você perdeu todos os itens, será, galera? Não, galera, eu não perdi meus itens não, tá, gente? Tá tudo ali Mas, mano, olha isso Tem um pedalinho aqui, mano Deixa eu ver se dá pra entrar Como é que anda isso? Meio! Olha a minha coroa, bugou, mano! É um pedalinho do rei, ó, galera, ó Ih, bugou Tá, não sei Deixa eu ver se tem que... Dá pra quebrar Dá, como é que colocar aqui? Pera Dá pra colocar não, é? Putz, o quê? Aí, meu Eu pensava que tinha quebrado o bagulho Ô, louco, galera Dá pra dar erro Não Nada Dá pra dar uns rolê, mano, aqui no mapa Com isso aqui Olha, tá descontrolado, bicho, galera Meio! Vem cá, mano Pra onde é que tu tá indo? Eita Oxi Vai não, Roberto O nome dele é Roberto, galera Meio! Galera Foi embora, mano Deixa eu abrir aqui Mano, você tá indo pra onde, mano? Meu Deus Tá Deixa eu colocar aqui lá onde tava E eu acho que eu abri a nenhuma mão Tô reconstruindo a casa deles aqui, olha só Tem presente aqui do Nerd Ô, louco Aí sim, é Porque o Nerd também deixou presente lá na minha casa Com o bagulho a zoar Eu já sei que é do Nerd mesmo Deixa eu colocar isso aqui Deixa Deixa aí O dono vem atrás e sair depois Mas beleza, galera O que é que a gente vai fazer nesse episódio? Sim, galera Hoje a gente vai focar na nossa sala de baús Eu acho que eu vou fazer a maior sala de baús do servidor Sim Maior sala de baús do servidor Que eu quero deixar tudo organizado aqui na série Porque vocês sabem, né? Desde o início da série Tipo Tá tudo desorganizado Deixa eu barra aqui Porque, né? Eu não quero Porque, né? Eu tava sem comida Mas olha só, galera Como é que tá Meu cacho tá... Olha Aqui, ó Tá a entradazinha Tá piscando e tal Com aqueles blocos que a gente tinha Sai multiplicando Deixa eu fechar aqui E olha aqui, ó Aqui dentro também tá piscando Tudo bonitinho Tudo show E tem uma ovelha aqui dentro, mano Isso aí Tá ficando da hora Meu cacho Eu não sei Eu tô curtindo E o que é que a gente vai fazer? Simplesmente A gente vai transportar esses itens tudo Aqui pra baixo Olha só, galera Aqui embaixo Vai ser nossa sala de baú Sim, eu preciso fazer uma iluminação aqui Mas a gente vai fazer isso também, né? Galera O que é que eu vou fazer aqui, ó? Deixa eu ver aqui Tocha Pronto É isso aqui que eu precisava Preciso multiplicar uma tocha Deixa Uma tocha Uma tocha dessa aqui Só É poucas, mano Não precisa dizer não Que Meu Deus do céu Isso aqui é descontrolável, mano Não é controlável Não é controlável, não Isso aqui, galera Por quê, galera? Porque eu preciso jogar isso tudo Lá pra baixo E deixar claro também Que ele tá spawnando um monstro aqui Preciso dar uma finalização Ó Falei Falei Eu tô sem a minha armadura Mano O que é que eu tô fazendo aqui? Deixa eu colocar uma tocha aqui Antes Até eu organizar isso aqui Pra não correr risco De vim bicho aqui Sei lá E beleza, galera Vamos lá, ó Vamos pegar aqui Minha armadura Cadê? Aqui, ó E eu não ia enviar A questão da enquete Ainda da varite Se vocês queriam que eu Fizesse a varite Eu ia atrás do pac-man E tal Nem vi ainda Mas depois eu vou lá ver, galera Acabei que tá na correria E tal Eu nem fui ver Mas beleza O que eu vou fazer, galera? Eu preciso levar esses itens Lá pra baixo Esses itens aqui também E organizar Nossa, tô com muito baú aqui Eu vou precisar desses baús Eu acho que eu vou precisar Multiplicar depois Mas beleza Depois eu vejo Isso daí também, né, galera? Cadê? Eu preciso dos blocos Que ficam piscando, mano Cadê os blocos de piscar, galera? Cadê os blocos de piscar, mano? Tava no meu inventário Não tava, não? Eu tô ficando louco Certeza, galera Eu tô ficando louco Eu lembro desses blocos Que estavam no meu inventário É, mas não tá Não, galera Se vocês estiverem vendo Galera, vocês como é? Você fala assim Ó, tava ali Eu sei que tá cego Cadê, mano? Tá Aqui Eu sabia que tava aqui Eu sabia Eu sabia E, mano, esse bloco Eu gostei dele Que ele fica piscando Deixa um bagulho mais tecnológico E então eu vou colocar aqui, galera Ó, ao redor Do nosso baradazinho Aqui, ó Beleza Vamos quebrar isso aqui Vamos colocar aqui, ó Ó, ó Ih, ficou branco Aqui, mano Ah, porque aqui tá Tá, tá cavernona lá Porque aqui, ó Tá embaixo do chão Tipo, tem um bloquinho só De pé e tal Quanto é Depois eu arrumo Mas beleza Só Só é... Aqui, ó Quebrei demais Já não era pra ter quebrado isso tudo Mas beleza Eu só vim aqui Olha só Lembra de deixar um Pelo menos Só que se eu não passar Eu pego, quebro e multiplico Caso necessite mais Beleza Olha só, galera Olha só, galera Vamos lá E tipo assim Meu castelo Ele tá Como eu falei A ideia Caralho Tem um buraco Aí A ideia É bem essa mesmo Tipo, ser um bagulho medieval E tal Eu sei que tipo Tá fora do contrário Da vida Mas tipo Quando abrir Isso é um bagulho futurístico Tá ligado Essa foi minha ideia Porque eu queria Ter o castelo E eu acho Que tá da hora E na Tô feliz assim Mas beleza Ó Tá da hora aqui O que que eu vou fazer Eu vou quebrar Essa parte aqui Aqui E aí A gente faz isso aqui Isso Isso Quebra aqui também Beleza Aí a gente chama Aqui, ó Boa E aqui A gente coloca também Acho que vai ficar da hora Se eu colocar aqui, ó Beleza Ó Show, mano Show, show, galera Cara, eu preciso Multiplicar mais Desses blocos Se eu vim aqui E aí a gente vai multiplicando E vamos fazendo Esses detalhezinhos Mais futurísticos Aqui Pra gente, né, galera Vamos colocar aqui Olha só Girar um pack aí Um pack Dois packs Sei lá Acho que já tá bom Qualquer coisa A gente vem aqui E faz o mesmo esquema De novo Da questão de multiplicar E mano Tá passando carnaval Aqui já O bagulho Todo piscando Mas tem outros blocos Coloridos Desse aqui Eu sei que tem Depois eu vou ver Como é que faz E tal Pra mim poder Também usar Né, ó Que eu quero usar Tudo, mano Quero usar Tudo Tipo de bloco Galera Aqui, beleza Então, é Show Quebra aqui Beleza Ó Tá ficando top Hein, galera Tá ficando top Nossa salazinha De baús Aqui, hein, galera Show, mano Pra quem tava falando Do meu castelo Que tava feio Toma, toma, toma Toma, toma Fala aí Fala aí Não mudou nada Só porque tá piscando Mas beleza Show Aqui, né Aqui que tá Não é ali É aqui, ó Beleza Show Beleza Aí, galera Beleza Tudo Tudo bonitinho Tá certo Isso aqui Três Putz Putz Eu acho que alguém Foi uma parede Ah, dane-se Depois eu Arrumo Ou não Sei lá Ah, mano Eu tenho Eu tenho um toque, galera Eu tenho um toque, mano Não dá, mano Não dá, mano Eu vou quebrar isso aqui E eu vou colocar Eu vou fazer a parede a mais Eu vou fazer Eu vou Não dá, mano Fica estranho demais, mano Isso aqui Assim Aqui, ó Vamos quebrar tudo E aí a gente já Já cresce isso aqui Vamos quebrar isso aqui também Beleza Nossa Aqui tem muito bicho Vai nascer muito bicho ali Eu tô com minha pá Não Eu preciso da minha pazinha também Minha pazinha também Como Meu Deus Como eu não percebi aquilo antes? Como eu não percebi aquela parada ali antes, hein, galera? Vem cá, pá Vem cá, pá Beleza Mano, eu sou uma jamanta quadrada mesmo, né? Porque Era pra vim tá ali E fo... Tipo, perceber que tu tava errado, né? Ó 1, 2, 3, 4 E aqui Ué 1, 2, 3, 4 Não é isso? Ah Eu deixei 5 1, 2, 3 É 4 mais 1 normal Tá, tá Beleza 1, 2, 3, 4 Tô ficando louco, já Peraí 4 Beleza É realmente É aqui que eu Que eu faço o bagulho aqui, ó Piscando Aqui, ó Beleza Show Boa Aí a gente completa 5 aqui E ali É do outro lado, no caso, ó É aqui, galera No caso Boa Ai Que susto, mano Sai daqui Aí, beleza Aí aqui, ó A gente vem e coloca o bloco colorido Beleza Beleza Creusa Na lapusa E aqui a gente tem que Meu Deus do céu Vamos quebrando isso aqui, galera Que a gente vai fazer a sala de baús mais top, mano Que tiver daqui, juro Sala de baú mais bonita que tiver no servidor Eu espero que seja mais bonita, né? Porque, mano O Stux A casa dele lá tá bonita, mano Na moral O cara manja, mano O Stux tá fazendo A série dele tá da hora, galera Que não assiste lá E tipo, a casa dele tá mal bonitona, mano Eu só queria chegar ao nível Do Stux Pelo menos, né? Eu falo que eu não consigo Não sei Não manjo muito Mas eu tô tentando, né, galera Que, mano, tá top lá Todo mundo, mano Tá todo mundo top Série Tá top, top, top Série tá top, mano A série tá top Vem muita novidade pra vocês aí Em breve, então, mano Guarda, galera Só aguarda Que atividade só tá começando Na ativa, tá, beleza? Tá, beleza Tá, beleza Tá, beleza Tá, tá Vamos lá Ah, eu vou ter que quebrar isso aqui Depois eu tenho que tapar aquilo ali E é isso, galera Deixa eu vir aqui, ó Boa Aqui A gente bota isso aqui Show Show E aí quebra Essa outra que tá piscando já Aí quebra isso aqui, ó Esse bloco é chato Ele quebra, hein, mano Cê é louco? Beleza Vamos quebrando aqui, galera Show E aí eu vim aqui com os quartos Caraca, mano Eu não sei como é que eu fiz isso aqui Errado Mas beleza Caraca, mano Tá ficando muito bonito, gente Juro Ai Quebrei o bloco errado Beleza E agora Vamos quebrar isso aqui, ó Vamos quebrar isso aqui, ó Só vim aqui, ó Show Nossa, essa pá é o pesão, mano Olha Eu derrubei o aparelho em, tipo Segundos aqui Meu Deus do céu Eu derrubei mais que uma parede, né Olha isso O show tá piscando aqui, galera Eu tenho que depois tapar isso aqui Meu Deus do céu Tá Isso aqui ninguém sabe Ninguém viu Ninguém viu Ninguém viu, galera Vamos colocar Colocar aqui, ó Show Ninguém tá vendo ali Que tem um rombo no chão De luzes, né Também É, né Porque, meu Deus do céu Mas, né Vamos lá Vamos colocar aqui Beleza Quebre isso aqui Isso aqui também Então, ó Tá ficando muito da hora, galera Olha só Nossa, mano Se ficasse clarão assim Eu depois vou colocar a gama No meu jogo, galera Pra ficar bonito o jogo Sério Porque, mano Com tocha Eu acho que fica muito feio, mano O jogo, sério Cheio de tocha, assim Acho que fica da hora Mas, beleza Agora, galera Eu vou pegar aqueles baú Aqui já Tá tudo bem inventado, né Nem precisa pegar E eu vou colocar aqui E depois eu vou colocar Tipos itens, ó Aqui, ó Ó, ó Quanto baú, mano Aí eu vou dividir tudo E depois eu tenho que matar Esses bichos Que tá aqui Aqui embaixo mesmo Que eu tô ouvindo Um monte de bicho, galera Olha isso Olha isso Daqui, galera Ó, ó Pô, se eu precisar Tem um baú Pra multiplicar o outro Tipo, aqui embaixo Tá dando bicho Porque lá Tem caverna Aí, né Eu tenho que depois Quebrar esses spawners Aí, quebra Deixar iluminado Lá embaixo Pra aí sim Ficar da hora Beleza Vamos colocar isso aqui Vamos multiplicar Mais baú aqui Que eu acho que a gente vai precisar Beleza Tá Eu acho que dá Juro, juro, juro Só colocar aqui Beleza Mano, aqui é um baú gigante Né, parece Que tipo assim A gente tem um baú gigante Dentro da sala Praticamente Tipo, um monte de baúzinhos Que formam um baú gigante Tipo, aqui Vai tá lotado E aqui, galera Tipo Eu não sei se eu coloco Baú também Deixa eu ver Se vai ficar da hora Acho que vai ficar da hora Baú Porque fica tipo Um detalhezinho ali Do bloco piscando De fundo Acho que fica show Beleza Ó, ó, ó Boa Coloca aqui E depois Nossa, tem mais baú aqui Eu já ia falar Eu preciso multiplicar mais Mas não Olha só, galera Aqui vai ter Pra guardar item A vida toda, mano A vida toda Vai ter item aqui, mano Vai ter item Pra guardar o servidor todo Mano, aqui ó Só de baú, galera Sério Olha isso, galera Ficou muito top Juro Piscando Mó bonitão E tal Daquela eu não vou colocar não Da gente Eu não vou achar que já tá bom Olha isso Mas, galera Eu vou ficar com esse vídeo por aqui Depois eu vou organizar os itens Em cada baúzinho Deixar tudo certinho E espero que vocês tenham Curtei esse vídeo Se vocês curtirem Deixem seu like Se vocês não é inscrito Aqui no canal Se inscreve E é isso Aquele abraço Valeu Falou E eu fui